Viste esta música, foi não? Tenho um carro tão bonito, tenho um carro tão bonito Que se chama Pop Vine Chiquinho dou-te um conselho Não me vês para ninguém O Pop Vine é vermelho, é bonito e sai-se bem O Pop Vine é vermelho, é bonito e sai-se bem E lá vai o Chico no seu Pop Vine De carro bonito não há quem lhe ganhe E lá vai o Chico no seu Pop Vine De carro bonito não há quem lhe ganhe As garotas reclamam pelas suas garotices Algumas até lhe chamam, algumas até lhe chamam O Chiquinho dou-te um conselho Não me vês para ninguém O Pop Vine é vermelho, é bonito e sai-se bem O Pop Vine é vermelho, é bonito e sai-se bem E lá vai o Chico no seu Pop Vine De carro bonito não há quem lhe ganhe E lá vai o Chico no seu Pop Vine De carro bonito não há quem lhe ganhe E lá vai o Chico no seu Pop Vine E lá vai o Chico no seu Pop Vine De carro bonito não há quem lhe ganhe E lá vai o Chico no seu Pop Vine De carro bonito não há quem lhe ganhe E lá vai o Chico no seu Pop Vine De carro bonito não há quem lhe ganhe E lá vai o Chico no seu Pop Vine De carro bonito não há quem lhe ganhe